Hello my people! Hoje eu estou aqui para fazer vídeos de utilidade pública porque eu sei que vocês sentem muita dificuldade, principalmente quando vocês viajam, né? Que aí, né? Produzem más e tal, querem tirar fotos lindas, maravilhosas e muitas vezes vocês não sabem o que pose fazer para tirar foto Então, no vídeo de hoje, terá dicas de pose para fotos Então vamos começar, se a gente aí... E vamos lá, gente! Ó, a primeira pose é bem modelete, tá? Com a mãozinha ali na altura da coxa olhando para o nada, para a paisagem, para o vazio A segunda pose é aquela famosa dor de barriga, né? Que aí você vai envolver as suas duas mones ali em volta da cintura Essa pose é ótima para afinar, tá, gente? A cintura Sempre olhando para o nada, para o vazio A outra pose é com as duas mãos na altura da coxa Aí você pode olhar para a câmera Então, assim, você só olha para a câmera, gente Quando você quer sedução, quando você quer seduzir Agora vamos para o look completo, o look todo Lembrando que as outras poses também podem ser para o look todo, tá, gente? Então vamos começar com a famosa desfilada, né? Aquela pose ali, como se a gente estivesse atravessando uma rua, desfilando Então o dedão dentro da calça Dentro da calça? Dentro do bolso E aí um pezinho, né? Na pontinha do pé Olhando para o nada Ou se não ao contrário, né? A pose ali dos pés Então exercite aí a bailarina que existe dentro de você Tá bom? Arrebita esse popô aí E vai A próxima pose é aquela meio que... Ah, tô afim de perguntar alguma coisinha aqui Tô brincando É com esse antebraço aí um pouquinho levantado Só para fazer um charme Aí você seduz Aí você aproveita a ventania, né? Dá uma passada de mãozinha no cabelo Tá? Fica bem fofo, meigo A outra pose é com a mão lateral ali pela cintura Você pode colocar as duas mones, tá? Da lateral Mas é diferente da pose, tá? Da dor de barriga Porque é na lateral, tá, gente? Uma pose também espontânea E soltânea Para poder fazer É como se você estivesse mexendo ali Ajeitando alguma parte do seu look Agora vamos para os detalhes do look Então se você tiver com óculos aí Usa ele para dar um charme a mais na sua foto Se você fez algum penteado Ou tá com alguma coisa diferente do cabelo Também dê foco a isso Você pode colocar as suas mãos no bolso de trás da calça E essa pose, né? Meio virada Também fica super diferente Eu espero muito que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês, tá? E assim Como foi uma coisa meio ilustrativa também Eu não tinha nenhum recurso assim perto, né? E se você tiver algum recurso perto Por exemplo Ah, em frente a uma cafeteria, né? E você quer tirar com um cafezinho na mão Então assim Você tem que aproveitar ali o que você tem no momento Eu vou deixar, né? Algumas fotos aqui que eu tirei Tipo Ah, para ficar meio espontâneo, né? Tipo, saindo da cafeteria com um cafezinho na mão Entendeu? Então assim, você tem que utilizar ali naqueles recursos que você tem ali naquele local Tá bom, gente? E seja criativo, tá bom? Criatividade é tudo para uma foto Eu amo tirar fotos diferentes Eu acho que quem me segue no Instagram é isso Quando eu tenho uma oportunidade Eu gosto de tirar fotos diferentes De sair um pouco do convencional E assim, gente Tirar foto é meio que diversão Você tem que gostar da câmera Não adianta você querer tirar foto Mas você não gostar da câmera, né? Não tiver aquela intimidade, né? E ângulo, né? Porque a intimidade tem a ver com ângulo Porque quando você tem intimidade com a câmera Você sabe qual ângulo, né? Fica melhor Então assim, é diversão, gente Entendeu? Tirar foto Poses para foto É diversão Tá bom? Que aí fica uma coisa bem irreverente e indiferente Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E é isso, espero muito que vocês tenham gostado E que eu tenha ajudado vocês Um super beijo E até mais Tchau